Olá, meninos! Sejam bem-vindos à aula de Língua Portuguesa da 4ª classe. Estão todos bem dispostos? Eu espero que sim. Então, vamos começar a nossa aula. Na aula de hoje, iremos falar da descrição de ambientes. Iremos falar também dos determinantes, artigos definidos e indefinidos. Iremos começar a aula de hoje com um texto. O texto tem como título A casa dos meus avós. A casa dos meus avós é pequena. Tem uma sala, uma cozinha, um quarto e uma casa de banho. O telhado é de zinco. Quando chove, ouve-se os pingos de chuva a cair no telhado. A casa está sempre muito limpa porque os meus avós varrem, lavam e limpam o pó todos os dias. Mas, cheira sempre muito bem. Gosto muito da casa dos meus avós. Compreenderam o texto? Gostaram da história? Então, vamos ver se perceberam. Atividade. A pergunta número 1. O que descreve o Said? A resposta é... O Said descreve a casa dos avós. Certo. Pergunta número 2. Como é a casa dos avós? É grande? Qual é a resposta? A casa dos avós do Said é pequena. E a pergunta número 3. Qual é o material de construção do telhado da casa? É essa a resposta. O telhado da casa é de zinco. E a pergunta 4. O que acontece quando chove? Quando chove, ouve-se a chuva a cair no telhado. Descrição de ambientes. No texto A casa dos meus avós, apresenta-se uma casa. Podemos quase ver a casa porque é feita a sua caracterização. Por exemplo, A casa tem um telhado de zinco. A casa é pequena. A casa é limpa. Então, o que temos aqui sublinhado, telhado de zinco, é pequena, é limpa, são palavras que descrevem a casa dos avós. E dão-nos, assim, uma imagem de como é a casa. Agora, retira da frase abaixo os adjetivos que servem para fazer a descrição. Adjetivos são palavras que ajudam a caracterizar coisas. Os adjetivos dão qualidades, mostram como as coisas são. Onde é que estão os adjetivos? A resposta é esta. Grande, arejada e limpa. São as características, são as qualidades que a casa tem. Agora, iremos falar dos determinantes, dos artigos definidos e indefinidos. Para começar, vamos definir o que são determinantes. Determinantes são elementos que se colocam antes do nome para fornecer informações individualizadas sobre os seres referidos. O determinante artigo definido. Este emprega-se antes do nome para indicar que se trata de um ser já conhecido. Ele deve concordar com o nome em gênero e em número. Temos aqui um exemplo. A xiluva e o saíde são irmãos. Temos o determinante artigo definido. A, que é feminino, vai concordar com o nome feminino xiluva. E o determinante o, que é o determinante masculino e que está também no singular, que vai concordar com o nome saíde. E a seguir, temos aqui uma tabela de alguns determinantes. Temos o determinante o, que encontra-se no singular, quanto ao número, e no masculino, quanto ao gênero. E depois temos o os, que é do plural e do masculino. A seguir, temos a, que é o determinante definido que está no gênero feminino e no singular. E o seu plural é as, no gênero feminino. Perceberam, meninos? E agora vamos exercitar. Atividade. Escreve os determinantes artigos definidos antes dos nomes. Temos caderno, está aqui o caderno. Lápis amarelo, está aqui. Lápis amarelos, onde é que estão? Estão aqui. Temos borracha, está ali. E borrachas, aqui. Então, vamos colocar os determinantes corretos. Aqui o que é que nós teremos? O. Então fica o caderno. É apenas um. E o que é que teríamos aqui? O. O lápis amarelo. É apenas um, está ali. E aqui o que é que teríamos? Os. E fica os lápis amarelos. São dois, estão aqui. E aqui o que é que seria? A. Correto. A borracha, está ali. E por último? As. As borrachas, estão aqui as duas. Correto. Agora iremos falar do determinante artigo indefinido. O que será um determinante artigo indefinido? Vejamos. O determinante artigo indefinido emprega-se antes do nome, para indicar que se trata de um representante de uma dada espécie que não foi referida antes. Deve concordar com o nome, em gênero e número. Temos aqui um exemplo. Um dia o Said foi visitar os avós. O determinante está aqui. Um dia. Porque se trata de um dia incerto. Depois a frase. A avó é uma senhora muito simpática. Determinante é uma, porque também trata-se de uma senhora incerta. A seguir, temos mais uma vez uma tabela. Mas desta feita, dos determinantes artigos indefinidos. Temos o determinante um, que está no masculino do singular, e o seu plural é uns. Temos o determinante uma, do feminino do singular, e o seu plural é um mais. Perceberam, meninos? Agora, vamos exercitar. Retira do texto abaixo os artigos definidos e indefinidos. O título do texto é O rato da cidade e o rato do campo. Era uma vez, um rato do campo que vivia numa casinha por baixo de uma sebe. Todos os dias, varia muito bem a sua casinha e saía para o campo à procura de sementes e frutos para a sua despensa. Trabalhava muito, mas era feliz porque tinha tudo aquilo que precisava. Um belo dia, o primo do rato do campo, que morava na cidade, veio passar uns tempos com ele. O rato do campo ficou tão contente por ver o rato da cidade, que lhe fez cama de feno bem cheiroso, e apanhou para ele comer os grãos e as vagas mais saborosos que conseguiu encontrar. Este texto pertence à Sofia Windham. E agora, meninos, nós vamos tentar encontrar aqui os artigos definidos e indefinidos. Conseguem isto? Atenção! Os artigos indefinidos irão aparecer a verde e os artigos definidos estão a vermelho. Como podem ver, temos aqui, os artigos definidos em vermelho e em verde, alguns artigos indefinidos. Em suma, o resultado daquele texto, nós temos Aqui temos Os, as, são todos estes artigos definidos, entre outros. E os artigos indefinidos, nós temos Em era uma vez um rato, temos uma e um Na frase, um belo dia, temos um Que lhe fez uma cama, temos uma Uns tempos com ele, temos uns e estes, são alguns artigos indefinidos que o texto apresenta. E assim, meninos, nós terminamos a nossa aula de hoje. Recordas do que aconteceu? Nós, hoje, estudamos a descrição de ambientes e sobre a gramática, falamos de determinantes, artigos definidos e indefinidos. Os meninos, os meninos, poderão saber mais destas matérias, a partir de leituras do vosso manual da quarta classe, podem ler também alguns livrinhos de gramática do vosso nível. Espero que tenham gostado da aula de hoje, espero também que tenham aprendido muito. Até a próxima. Tata 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 Tata